De Adélia Prado, Roxo Roxo aperta. Roxo é travoso e estreito. Roxo é acordes, vexatório, uma doidura pra amanhecer. A paixão de Jesus é roxa e branca, pertinho da alegria. Roxo é travoso, vai madurecer. Roxo é bonito e eu gosto. Gosta dele o amarelo. O céu rocheia de manhã e de tarde, uma rosa vermelha envelhecendo. Cavalgo caçando roxo, lembrança triste, bonina. Campei o amor pra roche amar, apaixonada. O Roxo, por gosto, ensina.